Fala galera, repórter Pet na área, mais um podcast juntinho com vocês, hoje podcast mais, muito mais que especial, Eduardo Mascarenhas e quem, quem que tá aqui? Quem, 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 beleza Brasil, olha aí, eu tô no repórter Pet junto com o Joachim, meu irmão, rapaz Charopinho Tudo bem, que prazer receber, né Charopinho Que beleza, eu tô feliz, o primeiro programa de bicho, até que enfim, tô no programa de bicho É Marcos, só vou no programa de gente, os caras ficam falando comigo, não deixa eu falar Você pode falar aqui, mas fala menos Fica quieto que o programa é pra bicho Não, você, você é celebridade Charopinho, fala pra ele que você é celebridade Isso, estamos aqui no programa do Sack Shop Que Sack Shop, rapaz Programa de pet É Pet Shop, não é Sack Shop Não é Sack Shop? Claro que não, é Pet Shop, é por causa de bichinho, bichinho É Pet É Pet É Pet Pet Shop, Charopinho, eu sei que você é apaixonado por animais Eu sou apaixonado por animais, cara, nossa, eu gosto de boi, cara, eu gosto de bife, picanha, eu gosto de costela assada, nossa, que delícia, franguinho, né Muito bom, né Charopinho? A gente cria galinha pra comer, velho, nós comemos bicho Mas aqui a gente programa, a gente fala de cachorro, Charopinho A gente fala de bichinho pra criar, pra ser nosso amigo, não bicho pra comer Ah não? Não, entendeu? Aí você é pra cuidar, né? É pra cuidar, são os cuidados com os animais, Charopinho Igual você, você é o pet do ratinho Isso é o quê? Pet do ratinho Peste do ratinho? Pet O ratinho é uma peste mesmo, mano, filho É uma peste do ratinho Como é que os caras te aguentam, Charopinho? É, inclusive se você precisar de DNA, fala comigo, viu? Ah, você tá fazendo o teste? Faço o DNA, cara, pros caras, entendeu? Você tem filhos espalhados aí pelo mundo, sua mulher sabe disso? É, eu tenho, com nota fiscal, eu tenho dois Vem comigo, Brasil, tamo junto e misturado, olha só Pra você cantar no programa, posso cantar uma música? É a vontade, o programa é teu Sávio Corinthians Ah, não, eu sabia Eu sabia, eu sabia Respeita o nosso anfitrião É o quê? Anfitrião É a nossa pessoa que convidou a gente A gente tem que ter todo o respeito E ver o que a gente veio aqui pra servir a ele Se eu servir pra alguma coisa, você usa, tá bom? Ah, fica quieto, Charopinho Não dá pra falar com ele, viu? Ô, Edu, como é que você aguenta, Edu? Eu não aguento Não aguenta? Não, eu sou Eu sou pago pra poder andar com essa figura aqui Não tem jeito, né, Edu? Você é pago? Sou pago Quanto tempo, Edu? Vocês estão junto? Eu sabia agora Deixa eu tirar aqui, senão eu consigo Bom demais, bom demais Começar o programa assim Show de bola, sensacional Que energia, Edu Cara, que delícia, cara É impressionante Dá vida mesmo, né, cara? Pro boneco, né? Pois é, cara É muito legal, né? Eu me divirto Bom demais, cara Demais Já começa o programa em alta astral Em alta astral, energia, né? É muito bom Então, já são... O que? Eu comecei a trabalhar com o Ratinho em 98 Que o Chorapinto 98 98 Dá uns 23, 24 anos 24 anos mais ou menos, né? Muito tempo, né, Marcinho? Caramba E na época que... Piada, você podia fazer à vontade, né, cara? Não era que nem agora, né? Era outra relação com o humor, né? Outra relação com tudo Não tinha internet Então, a televisão tinha um status assim De muito prestígio, né? E um status assim de... De quarto poder mesmo, né? Então, você tem o poder executivo, legislativo, judiciário e a mídia É verdade E era bem aquilo mesmo, né? A televisão exercia essa coisa do poder mesmo Se você tem uma ideia Eu entrei num momento em que o Ratinho Ele chegava a dar mais de 30 pontos de audiência Caramba, 30 pontos é uma coisa absurda hoje, né? É um absurdo Hoje nem Globo dá 30 pontos Nem o jogo do Corinthians Ele dava mais de 30 pontos E a gente passava a novela da Globo A gente passava a gente... Olha Em cima das novelas, a gente vencia a novela de audiência O pessoal... Era uma novidade muito, muito forte O pessoal parava, né? Se programava pra ver a TV, né? O Brasil parava pra assistir o Ratinho Todo mundo falava que não assistia Porque era brega, né? Que era assim... Ah, é muito... Era baixaria, né? Mas no dia seguinte Com 30 pontos de audiência Todo mundo comentando, né? Então é muito divertido A gente via, assim, pessoas chiques, né? Falando, não, eu não assisto, né? Só vi aquele dia que foi e tal fulano Tá bom Eu conheço um monte de donos de empresa Que falam que não assistem Mas todo mundo quer anunciar lá Então assiste, mas anuncia Ô Jorge, vê pra mim como é que é pra anunciar lá no Ratinho Olha, vou te falar uma coisa Graças a Deus até hoje tem fila pra anunciar no programa do Ratinho Eu sei disso Então assim, é um... Isso é um mérito que ele conseguiu Aí uma comunicação que ele desenvolveu, né? A comunicação do Ratinho acessa o povo Isso que é incrível A linguagem dele A linguagem dele Todo mundo comunica Mas acessar o povo do jeito que ele acessa Sabe? Falar com o coração, com a alma do brasileiro Hoje na rádio eu tava falando Eu faço programa de rádio Rádio dele, Rádio Massa Massa FM, né? Massa FM E hoje nós estamos falando dele Dessa... Dessa característica que ele tem Que ele tem o conhecimento da alma do brasileiro Ele sabe o que é que o brasileiro gosta, né? De fato, né? Então por isso que o programa dele Ele fica brincando com aquela coisa do brega Por que ele brinca com aquela coisa do brega? Porque brega, meus amigos Brega... O Brasil é brega Sim Ponto Amado Batista Então não vai de Amado Batista O cara tem seis aviões O cara tem um monte de fazendas O cara não para de fazer show O cara faz três shows por dia Segundo a domingo Então assim O Brasil é isso Então você pega essas duplas sertanejas O Brasil também, além de ser brega, é sertanejo Sim Então a gente tem essa cena urbana aqui Mas você sai aí 20, 30 quilômetros Só vê mato As periferias já, né? As periferias Então o Brasil é sertanejo, né? Então o Ratinho ele pegou essa coisa do brega, do sertanejo Essa coisa do grito que está ali na alma do oprimido, entendeu? Para poder gritar, né? E ele consegue falar sem causar polêmica É verdade Ele pode falar o assunto que ele quiser É verdade Ele tem essa manha também, né? De poder falar de elementos políticos aí e tal Sem brigar É, você não vê notas saindo O Ratinho fala Se é qualquer outro apresentador Dá uma bucha do caramba Ele sabe comunicar Hoje, graças a Deus, a mídia parou de bater nele Mas no começo batia muito Ele tinha muito processo Inclusive esses processos foram Foi o que levou ele a mudar um pouco o perfil dele Então você tem aquele ratinho da primeira fase Que era um ratinho selvagem Para você ter uma ideia O cassetete lá que batia O cassetete ele andava com segurança, né? E o pessoal tinha medo de anunciar com ele naquela época Então os produtos, as empresas que anunciavam naquela época Eram todas as empresas que normalmente ele se tornava sócio das empresas Então ele fazia uma parceria aqui com essa água Anunciava água no programa O Brasil inteiro comprava água E a empresa explodia O café, né? Café no bule Então você tinha café no bule Você tinha pneus BS Coen Que ele trouxe para o Brasil Vinho Vinho já é mais atual Vinho talarico Talarico Mas ele tinha in natura Então tudo empresa dele, né? Que ele, ninguém que ele acreditava nele Aí ele explodiu E quando ele explodiu também As grandes marcas ficavam meio assim Pô, como é que eu vou pôr? A nossa marca junto com um doido, né? Então não colocava Mas hoje isso mudou Hoje ele saiu do ar em 2006 Aí o Silvio Santos deu uma Colocou uma outra roupagem nele, né? Falou assim, olha Que jeito Menos ratinho deles Maneiro, maneiro Ratinho entrava no ar Boa noite Brasil Começará Mas tem uma época que o Silvio dirigiu o Ratinho Olha que coisa louca Olha, você não sabia não É, teve uma época que o Silvio Ele meio que Ele chamava o Ratinho Para o Ratinho apresentar o programa Só para o Silvio Para o Silvio dirigir ele no palco Corrigir situações dele Então O Ratinho entrava muito agitado Correndo, falando rápido Aí o Silvio falava Calma, o programa é seu Vai devagar Cadê o Boa Noite? Cadê o Sorriso? Curte o programa, né? Curte o programa Sente Você está na sua casa Está correndo Está atrasado O Ratinho Calma Aí o Ratinho Ele foi Ele foi mudando a postura dele De entrar no ar Sem aquela cólera Sabe? Da denúncia Sem aquele ranço Chegou mais com humor, né? Chegou leve Com humor Rindo Chegaram as meninas Não tinha aquela necessidade De ter um assunto Um conteúdo Uma coisa neurótica Para passar A gente entrava Boa noite Ia para a plateia Mas quem está feliz Sabe uma coisa mais De criar um ambiente agradável Que é a escola do Silvio Sim A escola do Silvio É a escola do entretenimento Da brincadeira Da leveza E aí o Ratinho Pegou isso Aí tirou aquela coisa Das camisas coloridas Que é amarelo Gema, né? O Ratinho usava As camisas assim Azul Calcinha Aí ele passou A usar Umas camisas Mais neutras Colocou um blazer Sem gravata Para ficar um pouco Mais descontraído E deu uma identidade Diferente Para o programa, né? Uma leveza Uma coisa mais tranquila Um apresentador Mais tranquilo Sem fazer denúncia E aí o que aconteceu? Aí começou a vir Grandes empresas Entendeu? Agora dá para não A audiência dele Caiu um pouco Sim Por conta dessa mudança Porque a gente já não estava Mais naquela vibe Menos polêmica, né? Do espetaculismo Da polêmica A baixaria não estava Mais nessa pegada A gente estava Numa outra pegada agora A audiência baixou um pouco Mas consagrou Então você tem ali Um público Consolidor 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 Você tem um público Que você sabe exatamente Para quem As empresas Fica tranquila De anunciar Porque sabe exatamente Aonde a empresa Está comunicando Para que público Está comunicando Então o público Ficou bem específico E com isso Os patrocínios Aumentaram Então a gente Segmentou um pouco mais Mas em compensação O programa cresceu Cresceu Em conteúdo Em brincadeira Em simpatia Saiu daquela vibe De polêmica De tudo mais O ratinho Ficou mais leve Ficou mais fácil De produzir O programa O programa é gostoso Tem uma equipe legal Hoje Exatamente Tem o Charopinho Tem as meninas ali Tem bastante humorista Ele está sempre Revezando os humoristas Isso é legal E o ratinho Testa muita coisa No ar também Ele testa muita coisa Novo Ele é um cara Aberto Ele dá oportunidade Já reparei nisso Você vê assim O Shaolin Que foi aquele grande humorista Que nós tivemos Saiu de lá Foi o ratinho Que descobriu Ele pegou Ele colocou no ar Entendeu E deixou ele no ar Tipo Meio programa O programa tem uma hora O cara ficou 30 minutos no ar Aquele cara do violão também Entendeu Que toca a música Que ele canta A mesma música Em vários ritmos Você já viu Cara Eu não lembro o nome dele Já sei quem é Eu sei quem é É um humorista Fantástico Eu tenho ele aqui Daqui a pouco Eu tento achar ele Bacana pra caramba Porque ele é maravilhoso Ele dá uma oportunidade legal Tem um humorista Tati Tatizaki Saiu de lá Do programa do ratinho A Júlio Todinho Saiu de lá Do programa do ratinho E ao mesmo tempo Ele traz também Que nem Estava a Nanny People Que gravou comigo Já sensacional Sérgio Malandro Os cantores da antiga Igual o Pérola Igual esses cantores Eles só tem espaço No programa do ratinho É verdade Eu já vi diversos programas Cantores assim Vanderlei Cardoso Que cara Eles não vão pra uma Globo Eles não fazem Não fazem nada Ninguém chama Se não é o ratinho Ir lá E abrir pra esses caras Eu já vi cantor assim Que sabe Chacoalhou a década de 70 Chorar no corredor De emoção De saber que deram espaço Pra ele novamente Olha só cara Sabe Então é uma coisa assim Ele tem esse respeito né Tem esse respeito Essa consideração Porque de fato O Brasil Cantou junto Com grandes cantores né Da década de 70 De 80 E se não fosse o ratinho Pra abrir isso aí Pra botar esses caras lá Sabe Eles não teriam espaço Sensacional E aonde entra o xaropinho Cara Eu sei que você Você sempre foi artista né Que eu sei da tua história Você desenhava quadrinhos É isso Você fazia o roteiro De quadrinhos Veio do mercado de quadrinhos De roteirista Eu sempre tive uma Ver artística muito forte Da Disney Você chegou a fazer né Fiz Fiz pra Disney A Disney tinha um escritório Aqui em São Paulo Na rua Bela Sintra Dentro do Do próprio prédio Da editora Abril Na Abril Meu pai trabalhou lá Trabalhou na Abril Então e aí Eu comecei a trabalhar Como roteirista muito novo Ainda com 15 anos de idade Com 15, 16 anos Já tava na Disney Fazendo roteiro História em quadrinho Pra eles E assim Isso pra mim Me jogou Uma escola Me jogou Dentro do segmento artístico Eu percebi Que dá pra viver De arte né E desde então Vim vivendo de arte Sem construir bonecos Quando o mercado De quadrinhos caiu Eu construí bonecos Aprendi a fazer bonecos Fui fazer teatro De boneco Nas escolas Deu muito certo Deu tão certo Que nas escolas Eu fui pra TV Cara Você tem quantos bonecos hoje? Hoje eu tenho poucos Mas assim Mas você já chegou Até um monte Eu tinha 50 bonecos Eu tinha 50 personagens Porque assim Jorge Criar o personagem Não é problema Se eu sentar contigo Aqui agora A gente cria 30 Problemas E você transformar Esse personagem Em realidade Consolidar eles Consolidar eles Dá uma personalidade Dá vida Vida Você dá uma personalidade Específica Uma identidade Pra cada um A ponto do público Olhar pra Mônica E saber Ela é baixinha Brava Ela não gosta Entendeu Então essa identidade Que tá por trás Da imagem Por trás do boneco É que É que é o pesado Negócio Então Eu tinha uns 50 personagens Que eu fazia palestra Nas escolas Com esse personagem Naquela época Dava pra fazer Hoje não dá mais Hoje se você chegar Numa escola Você não é nem atendido Entendeu Mas na minha época A gente ia nas escolas Com o meu portfólio Embaixo do braço E a gente era atendido Pela própria diretora Que viu o trabalho Da gente E a gente conseguiu Eu trabalhei muito Em escolas E as professoras Viam a qualidade Dos meus bonecos E a qualidade Dos textos E falavam Vai pra televisão Isso é muito legal Aí eu fui pra Record Aí quando cheguei Na Record Eu tive como inspiração Tom Veiga Louro José Que tinha acabado De entrar no ar Fazia poucos meses De entrar no ar E tava fazendo sucesso Com o Louro José Então quando eu fui Na produção do Ratinho Falar com eles Eu falei Olha A Ana Maria tem o Louro Vocês tem que ter um rato Entendeu Vocês tem que ter um rato Né E uma curiosidade Em respeito do Tom Veiga É que ele tinha A minha idade A minha altura Ele usava óculos Quadradinho Do Renato Russo Eu também usava Caramba A gente tinha o mesmo peso A gente Ele mexia com boneco Eu também Vocês chegaram a ter contágio A gente se tornou amigo Aí o pessoal da Record Achava até que a gente Era irmão Porque de repente Tinha um cara Que mexia com boneco Que era o Tom Veiga Magrinho Óculos quadradinho De repente Tinha apareceu o outro Que também mexia com boneco Também Caramba Muito parecido ali Depois eu engordei Ele malhou e tal Ele ficou mais bonitão E saradão Eu não Fiquei mais bagacinho Duas referências Né Mas os caras Eles trabalham juntos E foi incrível assim Porque a gente se parecia Na época Assim sabe Tanto o biotipo Como o cabelo Sabe Óculos Sabe Estilo de roupa Falei Mano Que isso Que mistério é esse Que legal É doido Muito legal Muito doido E uma pena Ele ter partido Um baita artista Uma surpresa Horrorosa O Brasil Ficou Eu fiquei passado Porque O cara tem minha idade Ele tinha minha idade Eu estou com 48 hoje Tinha minha idade Então é novo Nada explica Nada justifica O cara tinha uma vida boa O cara se cuidava Entendeu É Mas é aquilo que Você mesmo Sabe melhor que eu É o propósito É Tudo tem Tem seu tempo Tem o A gente que é cristão Acredita que Deus está no controle De todas as coisas De todas as coisas Então acredito que Deus está no controle Da vida dele também E que o tempo dele chegou Mas uma coisa que é curiosa Tanto do Tom Veiga Quanto Que diz respeito a mim É o fato da gente levar Isso aqui pro ar O pet pro ar A gente levou Ele levou um papagaio Que é um pet Que é uma unanimidade no Brasil Não sei como que ela forma No Brasil Papagaio é uma coisa Referência Uma paixão As pessoas que gostam de papagaio Nossa Lá no programa A gente tem a Renata Foi casada com o Richard Eu comecei com ela já E ela tem bichinhos Ela tem Ela tem lá um Maritaca Ela tem sei lá o que Eu não sei o nome O Richard gravou com a gente Também já Tem papagaiozinho Tem grandão Calopsita Ela tem calopsita Tem papagaio Tem Acho que ela tem Rangnec Rangnec É um monte Ela tem um monte Ela fala pra gente Com tanta paixão Inclusive ela prometeu Pra mim que ia vir aqui Ah é? É a Renata prometeu Então se ela prometeu Ela vai vir E vai ser muito legal Porque outra coisa Que seria legal também Ela vir e trazer os bichos dela Eu não podia trazer meus bichos Porque eu tenho três cachorros Você fala né Que você tem um cachorro que é Eu tenho três cachorros E uma coelha E eu tenho um chouchou Um poodle Meu chouchou tem sete anos O poodle tem treze anos É um senhorzinho já Mas ser muito amoroso Porque a pessoa fala Negócio de chouchou bravo Cara Eu acho que vai muito da criação Porque o meu chouchou Ele é muito amoroso Que legal Muito amoroso Foi criado no braço Quando a gente comprou o chouchou O veterinário me assustou Sabe? Eu fui levar no veterinário Já falou que era temperamental O veterinário já fez assim Nossa mano Você comprou isso Nossa Nossa O que você fez E quando ele falou isso Eu falei Meu Não Me ferrei Tô pagando ainda Tô pagando Meu Falei Putz grilo O que eu fiz Esse cachorro é terrível Ele é bravo Não sei o que Aí eu fiquei tão assustado Falei Nossa Falei pra minha esposa Vamos criar no braço Esse cachorro Esse cachorro não vai andar Esse cachorro vai viver no colo Sabe? Que é pra Ter O amor O amor Aquela coisa E a gente criou ele no colo mesmo Muito por conta do medo Desse cara e tal Mas eu percebi assim Que o xoxô Ele tem uma personalidade Se você respeitar A personalidade dele Você não vai ter problema Então ele é super tranquilo Ele gosta de ficar no lugar dele Ele não gosta que Passa a mão em determinados pontos Do corpo dele O animal tem que ser respeitado Entendeu? Então se você respeitar No caso nosso lá Além de ser criado no braço A gente sabe quais são os limites dele Ali sabe? E tal Meu amor Ele é um Chega a ser bobo Chega a ser chorão Porque ele chora Quando a gente sai ele chora A gente sobe pro quarto pra dormir Ele chora Ele quer ficar com a gente Um bebezão Bebezão E mudou a rotina da casa Mudou a rotina da casa E uma delícia de cachorro Um negócio de um urso Um negócio de um cachorro Eu não sabia que você era tão apaixonado Assim por animais Eu sei que você tinha Então aí tem o ex Tem o Poodle Que não vou nem comentar Assim o cachorro Pra mim é Quantos anos? 13 anos 13 anos Sabe? O Poodle é muito inteligente Muito carinhoso É muito Se tornou um membro da família mesmo Assim sabe? O Poodle O Chouchou A gente Também Mas a gente já tem uma outra relação com ele Assim que não é Tanta liberdade Igual a gente tem com o Poodle O Chouchou A gente já respeita um pouco mais E a gente Esses dias A minha filha queria um cachorrinho Mais um cachorro E ela escolheu um vira-lata Com essa coisa de adotar Pegou um vira-latinha E a gente cresceu também Com Sabe? Lá junto com o Chouchou E com o Poodle Mas ele é tão brincalhão Cara Mas tão doido Ele chega a ser doido de brincalhão E muita energia O vira-lata é sensacional né cara? É doido Eu falo cara Eu adoro o vira-lata Eu adoro E assim O legal do vira-lata É que o vira-lata Ele é uma explosão de alegria É uma explosão de amor Eles são gratos Sabe? Uma coisa Eu não sei explicar E E o vira-lata cara Se não tomar cuidado Ele entra dentro da geladeira Porque é muito brincalhão Ele é muito peralta né? Mas é uma alegria cara É uma diversão ter ele Ele brinca com Chega até Chega até Chega até É como dizer assim Brincar tanto com o Poodle Quer pular tanto em cima do Poodle Que a gente tem que Preservar um pouco o Poodle Pra não deixar ele ser machucado Tomar cuidado Pelo vira-lata né? Mas é isso E aí Minha filha apareceu Com uma coelha em casa Passando em frente De um negócio De animais Ela tá dando o coelho Dá-se coelhos Não sei o que Minha filha Tô lá dentro E você sabe que criança Quando põe um bichinho Na mão de uma criança Já era Quem tira né? Já era Aí cara Ela vem Minha filhinha com um coelhinho Coelho fêmea Deu o nome de Kiwi Meu pai fala que é lebre Eu não sei qual é a diferença Entre lebre e coelho Sei que é desse tamanho Tem as orelhas grandes E é uma fofura A coisa mais boa Ainda bem que você mora em casa Né cara? Eu moro em casa Você já mudou pra casa Pra ter essa liberdade Né cara? Tem um pouco de bicho A gente no fundo de casa A casa não é tão grande Mas no fundo A gente tem um pedacinho com terra Ai que legal Então tem uma grama Tem uns matinhos lá Então É lá onde os cajôs Faz suas necessidades Suas sujeiras Às vezes acostumaram a fazer lá E a coelha também De vez em quando dá uma passeada Lá e tal E os cachorros Se não bem com ela Os cachorros vê ela E brinca Sintonia Então em sintonia Só que de vez em quando Os cachorros pegam fogo A gente se preocupa com a coelha Tira a coelha de perto Porque Ou ela vai pegar fogo também É porque os cachorros pegam fogo Aí a gente tira Tira a coelha de perto Porque acho que ela Uma patada do Panqueca Que é o nosso chonchon Pessoal Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui É rapidinho Dicas do Repórter Pet E a gente já volta Pro segundo bloco Valeu? Fica aí Fala galera Repórter Pet na área E hoje eu estou aqui Para apresentar Mais um produto de sucesso Da Pet Toys A Pet Ball É um produto Que enriquece o ambiente Do seu pet Ele se alimenta Brincando Capacidade 300 gramas Você e o seu pet Vão se divertir juntos Gostou? Mais um produto de sucesso Da Pet Toys Consulte os nossos representantes E coloque agora Na sua loja Valeu! Fala galera Repórter Pet na área E olha só Que dica incrível Para você Seu cachorrinho Não quer mais comer ração? Está com dificuldade Para comer ração? Olha só Esse molho Que vai deixar A ração Com uma palatabilidade Incrível É isso mesmo Principalmente Você Que adotou Um animalzinho De rua O animalzinho Na rua Está acostumado A comer Muita coisa Diferente Muita tranqueira Aí você vai fazer o que? Vai dar ração Para ele Ele não vai se alimentar Direito Não tem a palatabilidade Então você estimula Ele a comer Com esse molhinho É isso mesmo Colocou a ração? Colocou o molhinho No pote Eu tenho certeza Que seu pet Vai se alimentar Produto incrível Vários sabores E olha É do brincalhão pet E se é brincalhão pet Você pode confiar Valeu Fala galera Repórter pet na área Estou passando por aqui Para falar das areias E granulados Que mais vendem no Brasil A Cats A Cats tem uma variedade Incrível de areias E granulados E sabe quem vai escolher? É ele mesmo O seu gatinho Então você já sabe Na hora de comprar A areia e granulados Procure Cats Eu tenho certeza Que você e o seu gatinho Vão adorar Valeu Fala galera Repórter pet na área E estou aqui Para mostrar Esse shampoo Que é o maior sucesso Procanine Antipulgas Antipulgas e carrapatos Você que adora passear com o seu pet Na praia No campo No parque Olha só Passe o shampoo Antipulgas e carrapatos Da Procanine É um shampoo De muita eficácia E vai proteger Ainda mais O seu pet Shampoo Antipulgas e carrapatos Da Procanine Procanine Marca exclusiva Da aventura pet E se é aventura pet Pode confiar Valeu É isso aí pessoal Voltamos Olha aí Beleza Matamos Jorginho Cara você me dá cada susto Você me cumprimentou Na mão aqui E aí Beleza 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 Você estava só ouvindo o papo aqui Estou só ouvindo Estou feliz Estou feliz Jorge Você vai perguntar por que Por que você está feliz Porque minha professora Finalmente fez uma pergunta Que eu sabia responder Vamos lá Por que Joropinha Sempre pergunto as coisas Eu nunca sei Isso é meio burro E ela perguntou E você sabia Dessa vez eu sabia O que ela perguntou Quem fez pum Que isso cara Por que Porque fui eu que fiz Eu sabia que era eu Está louco meu Está aqui para falar coisa útil Falar coisa útil Isso Posso fazer um anúncio Pode Pode fazer Quero fazer um anúncio Porque é o seguinte Jorginho Estou triste Está triste Por que você está triste Meu irmãozinho Quebrou meu iPhone 13 O iPhone 13 Você tem um iPhone 13 Eu tenho Você é chique demais Meu irmãozinho Derrubou no chão Quebrou E aí Agora eu vou dar ele Vai dar ele É Dá ele para mim Quem quiser um menininho Estou dando um menininho Você vai dar um menino Não o iPhone É o iPhone Eu vou derrubar Meu irmão Claro Para o Xaropim Tem que respeitar o moleque Misericórdia Não pode fazer isso Acontece Acontece o Xaropim Entendeu É desculpa O iPhone você vai lá E compra outro Você é rico Eu não Porque é rico É o ratinho Você está entrando no mundo pet Agora que eu estou sabendo Que vai ter produtos do Xaropim Não pode falar Não pode falar Não pode falar Que vai ter produto pet do Xaropim Fica ligado aí Brasil Tá chegando uma linha pet especial Para o bichinho E quem está lançando sou eu Porque eu sou bichinho também Sabe Caramba E aí cara Me conta um spoiler Baixinho Vai ter petisco Petisco? É Vai ter brinquedinho também Brinquedo? É Caminha também? Caminha também Nossa Nossa Não acredito Agora você vai ficar mais rico ainda Mas é o ratinho que fica com dinheiro O ratinho que fica com tudo? Ele deixa dinheiro para mim Sacanagem Sacanagem Nem um pouquinho? Com queijo Ele me paga com queijo Tá bom É bom Um queijo Um buraco bom para morar O que mais você precisa? É verdade Não é? Tá bom demais Então fica ligado aí mano A empresa que estiver interessada aí Não deixa o saco não Tá bom? Deixa mais quieto aqui Um beijo para todo mundo aí Produtos licenciados do Xaropim Você é empresário Fique de olho Que é um sucesso Vai ser sucesso né Xaropim? Demorou mano Tamo junto velho Toca aqui É nóis Xaropim Valeu Jorge Fica quieto Porque vai falar que o Jorge sou eu agora Posso te chamar no final do programa? Pode te chamar Você vem aqui falar mais um pouquinho com a gente? Então tá bom Então fica de olho aí Beleza? Beijo Jorge Beijo Lançando desenho animado do Xaropim No canal do YouTube Pô que legal Clipes da banda do Xaropim O Ratinho mandou fazer uma banda linda do Xaropim Com bonecos grandes Estamos fazendo shows pelo país E agora com o fim da pandemia Graças a Deus né Então a gente tá retomando as coisas de shows e teatros E vai tá vindo muitos produtos do Xaropim Em todos os segmentos né Vai ter salgadinho Vai ter bastante coisa Entre eles o segmento pet também Então vai ter uma linha de bifinho Xaropim de biscoitinho Vai ter uma linha aí de coisas bem bacanas pros pets Pô que bacana Cara sabe o que eu gosto de Xaropim? O Xaropim desde o começo Ele não foi aquele boneco politicamente correto né Porque antigamente a gente via na TV Aquele bonequinho Oi boa tarde O Xaropim já chegou e... Era uma tradição que tinha no país né De os bonecos terem um compromisso com a pedagogia Com o ensino e tudo mais né E o Xaropim ele veio numa outra proposta né Tanto é que quando o boneco foi colocado no ar Naquele ano em 98 O horário do ratinho era um horário horroroso Ele entrava sei lá Dez e meia e até meia noite Uma hora da manhã Uma hora da manhã Uma hora da manhã E o programa era um programa político Um programa que metia o pau em político Metia o pau em sistemas Ideologias, essa coisa toda E aí o Xaropim entrou no ar Porque o ratinho tava levando tanto processo Jorge E precisava ter um ponto de humor no programa E precisava também ter um ponto de freio Você tá entendendo? Então um apoio Um apoio Uma das minhas ordens era começar a gritar Quando o ratinho começasse a falar mal De alguém que não podia Sabe um negócio assim? Entendi Quando ele entrasse num assunto polêmico Que podia dar processo Uma das minhas determinações O diretor ficava com um ponto no meu ouvido Era Sabe Para ele Para ele No que nesse para ele Os produtores tentavam segurar ele Eu gritava Entendeu? Pra mudar o foco Caramba É porque ele era doido Cara O ratinho Não tinha filtro Não tinha roteiro Não tinha roteiro Não é que nem hoje Hoje o ratinho é um fofo Entendeu? Um tiozinho fofo Então tem um Tem um telepronter Que é um roteiro Sim, sim O cara lê Aquela coisa Naquela época o ratinho Estava falando com você Ele lembrava Do Sei lá Do Do presidente do senado Ele começava a falar Ele estava falando com você Aqui de pé Aliás eu quero falar Para o presidente do senado Você é um vagabundo Aí cara É mas era isso mesmo O que é que segura esse cara? Tá entendendo? Então ele saia aqui De oito mil Para oito bilhão E saia Metendo o pau Em todo mundo Aí quem estava do lado Tentava segurar Tentava criar alguma coisa É doido Na época de hoje Com o Instagram Do jeito que está Com as mídias Do jeito que está E a Nossa Hoje ele seria cancelado Entendeu? Seria cancelado Porque Porque hoje está meio chato Esse negócio Mas naquela época Ele era assim Então o Chorapinho Ele entrava Para falar coisa Que não podia Por exemplo também Já aconteceu De eu estar no ar E o diretor Fala assim Ó o Ratinho Vai falar mal De um governador Mas não pode falar o nome Você fala Entendeu? Aí Se o Ratinho Não pode falar o nome Então põe na boca Do boneco Porque o boneco Aí o Ratinho falava assim Aliás tem um governador aí Que está roubando aí Eu vou falar teu nome Vê seu safado Não sei o que Aí o Ratinho O Chorapinho falava lá É fulano de tal Cala a boca Então tinha essa sacada Então não era um boneco Que tinha compromisso Com pedagogia nenhuma O Ratinho O Ratinho tem que ensinar Ensinar o que A gente está aí Para fazer o povo Da risada Para tirar onda E tudo mais E o Chorapinho Cuspia nos convidados Entendeu? Assim Convidado assim Gente de DNA Que sentava Ah tá Tá O convidado sentava Na frente da toca Do Chorapinho O Chorapinho atrás O Chorapinho ficava Cuspindo no convidado Só que ele é um boneco Não faz isso ali Entendeu? Mas quem assistia O cara estava cuspindo Velho Aí o pessoal Falava Macri Você está um boneco Que está ensinando As crianças a cuspir Não bicho Eu estou criando Esquetes de humor Entendeu? Eu não estou ensinando Ninguém a cuspir E é o que falta hoje Entendeu? É então E aí o que acontece Aí o Chorapinho Ele era isso Então enquanto os outros programas O bonequinho entrava E falava Oi, passa a ser seu amiguinho O Chorapinho já entrava E fala Sai daqui, moleque Chato Verdade, cara Mas todo mundo gosta Eu acho que está faltando Isso na TV Está tudo muito engessado E o programa do Ratinho Se você olhar É o único que lembra Os programas de antigamente O Chacrinha Verdade O Bolinha Verdade No Clube do Bolinha Barro de Alencar Tinha Flávio Cavalcante Tinha um monte de cara O programa do Ratinho É o único que trouxe isso Ele consegue manter É verdade Você vê que até o Silvio Que estava fazendo o programa Parou também Então assim A gente já não tem mais aqueles Grandes apresentadores antigos O Faustão Foi para a Globo Mas está fazendo mais do mesmo Para a Band Para a Band Está fazendo mais do mesmo O Luciano Huck Não tem aquela característica Dos apresentadores antigos Daquela coisa Então O Ratinho Ele é esse cara Ele tem essa escola Antiga da televisão Que é uma coisa Que a gente sente saudade A gente gosta Eu estou lá 25 anos E até hoje Você está 25 anos 24 anos Porque você Você chegou a fazer A Praça Nossa Fiz Praça Nossa Fiz Eu tinha um personagem Eu fiz Praça Nossa Com três personagens Fiz como Charopinho Com a Silvia Massari Que era uma boneca Que tinha lá Uma boneca de uma freira Você se lembra Daí Tava a Silvia Massari Tinha uma freirinha Boneca safada Ah lembrei Lembrei Mas você fazia um também Que falava enrolado Aí eu fiz um boneco também Que era um Tipo um Juninho Que era um boneco Da Praça Nossa E fiz um personagem Chamado Professor Givanildo E esse Professor Givanildo Era um Um personagem Que eu desenvolvi Junto com o Ratinho O Ratinho A gente ia zoando Nos corredores Surgiu esse personagem E aí o Ratinho Gostou tanto do personagem Que falou assim Vou falar com o Carlos Alberto Pra você fazer esse negócio Lá na praça E falou E eu fui pra praça E o Professor Givanildo Ele era um professor Que tinha um cacuete Ele tinha um cacuete De fazer assim Entendeu Só que ele fazia isso Ele fazia esse negócio Sempre no momento Da frase Em que Acaba dando uma conotação Uma dupla conotação Uma dupla conotação Mas a frase dele Não é Sim Não é Pejorativa Pejorativa Entendeu Por exemplo Ele diria assim Eu vim aqui só pra te ver Entendeu Eu vim aqui só pra te ver Sim Entendeu Então Eu lembro O cacuete Entra num momento Da frase Que fica Torna a frase Meio infeliz Mas é zoeira E tal Aí eu fiz isso Durante alguns anos Uns quatro anos Mais ou menos Aí como meu trabalho Na igreja Também tava crescendo Que eu sempre trabalhei Com igreja Vim de uma família De pastores E eu trabalhava Eu trabalho nas igrejas Quando eu falo trabalho É um trabalho voluntário Quando eu vou Pra desenvolver Esse trabalho nas igrejas Junto a comunidade cristã Eu levo o xaropinho E aí meu trabalho Tava crescendo Dentro da comunidade cristã E tudo mais E eu falei pros irmãos Aliás Pra Praça é Nossa Pro Carlos Alberto Pra pessoal da produção Falei O pessoal da minha comunidade Com a qual eu frequento Tá pegando no pé Não, ninguém pegou no meu pé Ninguém reclamou Mas eu sei que eles Não entenderiam Se eles soubessem Que ali era eu Porque também não falava Que era eu Entendeu Eu falei assim Eu sei Da onde eu vim Eu vim daqui Dessa comunidade Quando eu falo Essa comunidade Não tô falando Que é uma comunidade Específica Num lugar Tô falando Que é uma comunidade Nacional Você tá entendendo O povo Cristão De modo geral Vai ter dificuldade De lidar com o personagem Que tem esse tipo de piada Assimilar Vai ter dificuldade De assimilar Então em respeito a eles Eu quero parar De fazer esse personagem Então por exemplo O Matheus Ceará Ele é cristão Protestante Você tá entendendo Só que A tua cara Caramba Entendeu Cristão protestante Eu imaginava não Então Mas o pessoal Só que ele não tem Esse trabalho voluntário Nas igrejas Que eu tinha Não frequenta ali Entendeu Não desenvolve Não tá na liderança Não tá lá frente Do trabalho Então Ele pode Ele tem a liberdade De ir Assistir As reuniões Os cultos Que ele quer E isso não vai afetar Em nada o trabalho dele Porque ele não é uma voz Dentro da comunidade No meu caso Eu era uma voz Uma voz Dentro da comunidade As pessoas me ouvem Eu prego Eu ensino Sou professor Então Eu optei por ter Esse tipo de postura Então você pega Wesley Safadão Protestante Você pega Sei lá Tantos cantores O próprio Luan Santana Se diz protestante Entendeu Eduardo Costa Se diz protestante Se diz Não sei se são Tomara que seja Tomara que tenha uma vida Com Deus Independente de ser protestante Ou não Mas o mais importante Se você ser protestante Ou não É você ter uma vida Com Deus Então O que eles Acabam A imagem Que eles acabam Passando Não coaduna Com a postura De um cristão Que é uma imagem De quem bebe Quem pega Mulher Não tem gente Não coadem Com o Matheus Não coaduna Então se você É um cara Que é um participante De uma comunidade De um ouvinte Você até consegue Participar da comunidade Mas no meu caso Que era uma voz Lá dentro Não dá pra participar Não Tem sentido Eu pedi o afastamento Eles compreenderam O Carlos Alberto ficou meio chateado Pô Mas por que que vai fazer Eles falam meio assim Poxa Mas o pessoal não entende É não entende É um cara gente boa Eu gravei com ele Na Rede Brasil Muito gente boa Ele participou comigo Eu fiz quatro anos De Rede Brasil O programador já show E ele gravou comigo Eu aprendi muito Com esses caras Com o Carlos Alberto de Nóbrega Com o Ratinho Com o próprio Silvio Santos Apesar de não estar Tão próximo do Silvio Santos A vida da gente no SBT Não é uma vida Que a gente tromba Com o Silvio Santos Estão lá no corredor Mas a postura Desses caras Quando a gente tem A oportunidade De estar com eles Você vê que são pessoas Que são monstros Da comunicação Pessoas de uma referência Extraordinária Presidentes ligam pra eles E os caras São simples Mas eles tem uma genialidade Né cara Ah não tem Não tem Todos eles tem Não Só tô querendo dizer assim Que apesar da genialidade Apesar de ser Sim sim A simplicidade Os caras são simples Então é impressionante Porque eles poderiam ser mala Né velho Sabe Eles Eles teriam o direito De ser mala Sim O Silvio Santos Um Ratinho Pelo fato de estar onde estar Né Então Você vê um cara Sei lá Vem o Axl Rose Do Estado Né O cantor da banda Guns and Rose Vem pro Brasil O nego pede 200 toalhas Não sei o que E você leva as 200 toalhas Pro cara Você curte aquilo Pô o cara pediu 200 toalhas Pediu que pintasse de preto O quarto Pediu uma cama Não sei o que Uau O cara é muito louco Então tipo assim Ele pode ser chato Mas não Apesar de ter tudo isso Não são cara São pessoas extremamente simples Pessoas assim Que você vai conversar com elas Uma conversa Você tem com um cara desse É uma lição de vida Eu frequentei pouco O SBT ali Algumas vezes E cara Eu cheguei a ver o pessoal Falando que o Ratinho Ele parava ali na guarita Ali na entrada Pra tomar café com o pessoal Pra contar piada Pra conversar Falando que o Ratinho É assim mesmo É um cara que ele para Em qualquer lugar Bom o Ratinho me atendeu No estacionamento Ajuda então Assim no estacionamento Eu parei Olhei ele e falei Pô Ratinho Deixa eu te mostrar um projeto Ele gostou Então E cara Cara que dá atenção Te dá um baita espaço E outro dia meu carro Eu estava trabalhando com o Ratinho Fazia uns 10 anos Aí meu carro Apagou a bateria No final do programa E eu estou saindo Pedi pra um amigo Lá me ajudar A empurrar o carro Ia dar um tranco No meu carrinho Depois de 10 Eu estava trabalhando com o Ratinho Já fazia uns 10 anos De repente eu vejo Parar uma Mercedes do lado O Ratinho sai E vem empurrar meu carro Sabe um negócio assim Meu Olha isso Ele não parou E mandou os caras dele vir Não Ele parou E ele veio Então assim Tem muitas histórias Minha esposa foi cometida De câncer E o Ratinho falou assim Sai daqui Só volta o dia Que ela estiver curada Entendeu Vai cuidar da tua mulher O dia que ela estiver bem Você volta E eu fiquei Mas e o salário Sai daqui Vou segurar tudo Caramba Então assim Sabe É diferenciado É diferenciado Então é gente Assim que realmente Tem um São pessoas diferenciadas Né cara Então Ele tem uma genialidade Na comunicação Na vivência No dia a dia Entendeu Então é isso Então a gente aprende com eles Né A gente aprende muito E você é um cara abençoado Né A gente está nesse meio Né cara Graças a Deus Verdade Deus sempre tem sido Muito bom comigo Durante toda a minha vida Você é um grande artista Cara A gente vê o carinho Que você tem com o teu trabalho Realmente quando eu falo isso Meu A hora que você coloca ali O xaropinho Meu Arrepia Você estava falando aqui Eu estava arrepiado Porque é cara Porque a gente está acostumado A ver na TV E você fala Meu boneco tem vida E isso você consegue fazer Né cara São artistas Você também é diferenciado Você também tem uma genialidade Para aquilo que você faz Sensacional E só posso te dar os parabéns Fiquei muito feliz Muito feliz de você ter vindo aqui Estava conversando com o Renato Que é meu produtor Falei Meu Para a gente É um orgulho Receber A gente está no começo O programa Repórter Pest Tem seis anos De programa Passou por algumas emissoras Agora a gente está na TVC Gazeta A gente está no começo E você sabe o quanto é Difícil É difícil né cara Você consolidar o nome Eu falo que durante quatro anos De Repórter Pest Eu não tinha dinheiro Nem para comprar pizza em casa Uau Eu falo a verdade cara E a gente coloca muito Na mão de Deus Amém E a hora que Deus encosta E fala Vai Então você Amém Explode né cara Então eu só tenho que te agradecer Agradecer essa força A tua disponibilidade De vir aqui O teu carinho Pô Eu sei que você mora longe De você Destinou um tempo Aqui para a gente Cara Meu Obrigado mesmo cara Tamo junto Jorge Tamo junto Obrigado mesmo Eu que agradeço O espaço que você também Deu para o Charopinho Aqui para falar Dos produtos que virão Quero deixar as redes sociais Do Charopinho Que é Charopinho Oficial Que é Charopinho Oficial No Instagram No Facebook é O Charopinho E no Youtube É Charopinho Oficial Também E o Charopinho Está lançando uma linha Infantil Chamada Charopinho Kids Que é Charopinho para criança Porque como você já deve ter percebido O Charopinho Não é para criança Ele é para família Né Nos shows do Charopinho Que eu faço Nas apresentações Que eu faço em igreja Eu vejo muitos pais Usar o filho Como desculpa Para ir Ah eu trouxe meu filho O filho dele Às vezes nem conhece o Charopinho Porque o molecador Está na internet E durante o show Eu vejo o pai Rir muito mais Que a criança O pai se diverte Muito mais Que a criança O moleque está boiando lá O moleque quer ver O musiquinho E o pai está rachando o bico Então é muito legal Então o Charopinho Tem hoje na internet Também Charopinho Kids Então procura lá Charopinho Kids No Instagram No Youtube No Facebook Que é uma linha Bem infantilzinho Com músicas infantis Dando dicas De criação De educação É um canal educacional Perfeito Vamos falar tchau Para o Charopinho Dá para falar tchau Para esse tranqueiro aí Me despedi de você Cara Me despedi de você Para ir embora Não Você veio aqui no estúdio Gravou com a gente Estou feliz para caramba Bonito hein meu Você viu Charopinho Gostou Deixa eu falar uma coisa Para você Você Fica aqui Eu moro aqui perto Você não tem o que fazer Na vida Não Só fico aqui Fica aqui no estúdio Fico aqui no estúdio Ele trabalha com televisão Ah coitado Mas vou falar uma coisa Para você Eu separei uma caixa De presente para você Para mim Para você Para você Gostei de ver Agora sim Vai levar um monte De presente embora Que da hora Ai eu gostei de ver E eu te assisto Continua lá no ratinho Arrebentando Você assiste o programa no ratinho? Não vai falar coitado né Você não tem o que fazer Esse horário? Deixa ele Charopinho Ele é fã Tem gosto para tudo né Para Charopinho Pede para Deus abençoar ele Deus abençoar ele? É Ele já não está abençoado? Está abençoado Mas pede para Deus ajudar ele Parar com Deus? Isso E o que eu falo? Fala o que você sente Eu sinto fome senhor Não Charopinho Fala o que está dentro de você Intestino Coração Deixa para lá Vai deixar para lá Charopinho Obrigado Beijo cara Valeu Joginho Obrigado viu Edu Tamo junto Valeu preditor Renato Fedido cabeçudo Para tinha ele rapaz É irmão É irmão? É Esse irmão? Não é irmão Mas é irmão de fé É irmão de fé né Isso Fazer esse DNA Não vai fazer nada não rapaz Fica quieto aí Manda um abraço para o pessoal da TVC Gazeta Lá em Aracatuba TVC Gazeta de Aracatuba Beijo no coração de vocês Aracatuba é sucesso Valeu Fica bacana Dona Aracatuba Beijão Valeu Joginho Valeu Renato Valeu É isso aí É isso aí pessoal Até o próximo sábado Espero que vocês tenham gostado Valeu Fui Fui também Valeu Tchau Dá licença Tchau Tchau Tchau